Eu quero fazer um convite a você. No final dessa matéria, você vai ver um clipe maravilhoso O Amor Tá Aí, do Instituto Neymar Júnior. E esse é o pai da criança. Laércio da Costa fez a música, gravou o clipe, convidou os artistas. Laércio, que prazer. E ó, uma pessoa que toda noite acompanha o Boa Noite e Bom Dia. Que alegria te ver. Bom, meu João, que prazer. A gente se conhece há muitos anos. Eu aprendi muito com você. Você é uma inspiração, né? Porque eu sempre vi você na correria, com vários famosos. Falei, um dia eu vou ser famoso e conheci os famosos. Então, João, foi muito gratificante participar desse projeto. O André Abutre, que teve a idealização de toda a ideia dos artistas, amigos do Neymar. Ele sentou com o Marrom, né? O Marcelo Marrom, que fez a canção junto com o Thiago Beatriz e o Glauco Zulo. Eu tive a felicidade de fazer o oh, oh. Eu pensei nas crianças, né? Então, era uma interação, assim, bem sugestiva, fácil pra eles. E vai assistir daqui a pouco aqui na TV Ultra Farma, né? O que é que você chama atenção pro clipe? O que é que... O que é que você quer que as pessoas prestem bem atenção? Eu quero que vocês prestem atenção no amor que a gente tentou passar. Porque foram cinco meses de trabalho Cinco meses de trabalho Num clipe, numa música Que foi assim Dependendo da agenda, dos artistas e tal Foi muito bem pensado Eu tive uma ideia até Falei com o Abuto Para o Neymar cantar Porque fazia parte do contexto O instituto dele Aí que ele acabou cantando Eu dirigi ele Junto até o André Abuto que estava comigo Ele estava lá em Barcelona Eu aqui em estúdio em São Paulo Por FaceTime, nós fizemos a direção Foi muito bacana Ele foi muito interativo Ele gravou com vontade Você percebe que ele fez com amor E como todos participaram Os músicos, enfim Quantas visualizações hoje? Hoje já está passando 700 mil Em cinco dias Cinco dias? A gente está muito feliz Porque a gente conseguiu atingir Inclusive a Maria Que deu uma força O André Abuto A gente pensou com cautela Para chegar nas casas das pessoas Parabéns, irmão Olha, você prometeu que vai fazer uma visita lá Vou lá Parabéns pelo programa Pernas Vídeo, Pernambuco Toda outra fama Eu estou muito feliz A gente acompanha de madrugada Eu sou um cara muito emotivo De querer ajudar as pessoas E vejo que o programa Já ajuda nos remédios No desconto A gente fica muito feliz E com música também E com tudo Daqui a pouco no final Dessa matéria Dessa festa de aniversário Você vai ver o clipe O Amor está aí Com quantos artistas no total? São 14 artistas Com o Neymar junto Que ele não é cantor Mas ele vai cantar, viu? Vai ser um cantor profissional Porque incentiva Vou te dar uma dica Prepara seu celular De repente você grava Porque essa música Pode ser seu tema de Natal Obrigado que Deus te abençoe sempre Amém a nós todos Parabéns outra fama Tchau, tchau Essa história de vida é linda Laércio da Costa Já já tem o clipe pra você O Amor está aí Agora há pouco Eu conversava com a Maria Ela falava assim João, você não tem noção De como a família Está toda envolvida Nesse projeto É verdade, tio Benício? Verdade A gente está desde o começo No projeto Desde a concepção Há uns 4 anos atrás Quando foi concebido O projeto E a gente tem que ser dedicado Muito Principalmente porque O terceiro setor É um grande desafio E graças a Deus Ele hoje Do planejamento Até se concretizar A gente teve um grande aprendizado E graças a Deus Está tudo pronto aqui Olha, são 2.400 famílias Existe família Em fila de espera hoje? Hoje nós temos 700 famílias Ainda aguardando Uma vaga Para poder Entrar dentro do projeto Para a gente entender Como é que funciona isso Vocês vão ampliar o espaço Ou de repente Tem uma família Que já não precisa mais Ser assistida da vaga Para outro Como é que é? Então a gente vai ampliar Agora Depois que terminar Aqui a parte de implantação Dos projetos Nós vamos começar A fazer por polos Aí nós vamos Vamos atender A mais Mais essa demanda De outras localidades E de outras famílias Eu sei que o tio Benício É muito ligado ao Neymar Qual era a sua lembrança O momento mais emocionante Que o Neymar viveu aqui Que você lembra? O Neymar Ele teve várias coisas Que ele fez Que me marcou Mas O que mais Me atrai no Neymar É a simplicidade dele E o profissionalismo Que ele tem Com relação ao que ele faz Ele ama o que ele faz Ele brinca com as crianças aqui? Nossa Ele adora as crianças aqui Isso é muito bom Ele atende a todo mundo Não só aqui Na carreira dele todinha Na vida pública dele todinha Ele sempre teve Uma demonstração de carinho Com as crianças O que ele pede a vocês? Dedicação Dedicação Faz Agora A Ultrafarma Resolveu entrar Para essa família E eu sei que vocês Ficaram muito felizes Com a chegada da Ultrafarma E do nosso Sidney Oliveira Com certeza O Sidney é uma pessoa Maravilhosa Teve aqui Conheceu de perto A nossa realidade E de cara Ele já se apaixonou E trouxe essa força Da Ultrafarma Para o nosso projeto E eu acho isso aí Maravilhoso Escutou aquele grito lá no fundo Tio Benício Já viu quem é? É o Marcos Ferreira O nosso vice-presidente Que beleza É isso aí Marcos Marcos já conhece o tio Benício Já há bastante Na última visita Que nós fizemos aqui Ele acompanhou Apresentou todo o instituto Para nós Foi realmente Uma surpresa Viu João? É porque na verdade O pai tem que educar Mas o tio libera um pouco Opa Também falaram Que você é muito ligado ao Neymar Com certeza O Neymar é uma pessoa Assim que É meu sobrinho Mas ele é maravilhoso Porque ele Eu sou fã dele Sou incondicional Agora quem jogou mais bola? Neymar Pai ou tio Benício? Neymar Pai Com certeza Isso tudo Neymar Júnior A família marca presença E faz um trabalho De arrepiar Agora há pouco O tio Benício Falou que jogou Muito mais bola Do que Neymar Pai O Benício? Isso ele está falando Aí eu falei Tem direito de resposta Então Neymar Parabéns por essa festa linda Que dia inesquecível A gente está falando Da festa de uma criança Que está completando um ano Mas é uma criança Para lá de especial Opa Bastante especial É orgulho da nossa família Orgulho da nossa instituição Orgulho dos amigos Colaboradores Todas as pessoas Que estão engajadas Nesse projeto Aqui Projeto para mais de 60 anos E a gente espera Superar todas as expectativas possíveis Como é que surgiu a ideia Dessa festa de aniversário? Todo mundo sabe O Neymar é um cara Ele gosta de festa Então não poderia ser diferente A gente comemorar O aniversário do Instituto Entregar para a comunidade Um pouquinho de alegria Divertimento Claro Com a colaboração De nossos amigos cantores Artistas Que estão hoje aqui Para poder entreter esse pessoal Nesse primeiro ano Qual o balanço que o senhor faz Do que foi feito Em um ano Que é muita coisa E do que virá Acho que o nosso trabalho aqui É o orgulho da gente O que a gente fez aqui Durante um ano Foi um ano difícil Mas o ano que a gente conseguiu Fechar com chave de ouro Os colaboradores apareceram As pessoas apareceram Nosso projeto está aí Já caminhando E a gente espera Que as coisas corram Cada vez melhor Tem lugar para a Ultrafarma Nesse time? Ela agora é nosso parceiro Não, já tem lugar Cadeira cativa Já é do time titular Com certeza Deixa eu chamar o Marcos aqui Que foi quem convençou com o senhor O senhor Neymar acabou de escalar A Ultrafarma no time titular Cadeira cativa E para a gente também É um presente de Natal, Neymar É verdade Eu queria aproveitar a oportunidade De agradecer De deixar a Ultrafarma Fazer parte da família Do Instituto Neymar E da sua família também Nós que agradecemos Eu acho que é mais uma Uma marca Mais uma família Que chega para agregar Para somar Para ajudar essa comunidade aqui Que tanto precisa Neymar está vendo lá Por alguma câmera O que está acontecendo aqui hoje? Olha Ele já viu o que estava acontecendo Antes de viajar Hoje está em voo Deve chegar às 10 horas da noite Aqui do Brasil Lá no Japão Mas com certeza Ele está participando com a gente E ele vai poder jogar lá o Mundial? Com certeza Afinal ele vai estar Fica com Deus Desde já um bom Natal Que Deus lhe dê muita saúde Obrigado Então é o próximo passo Do Instituto Neymar Próximo passo agora? Nós temos agora O próximo ano Colocar mais 1.200 crianças A gente ficar com o efetivo De 3.600 famílias E eu quero agradecer publicamente Ao senhor Neymar Por ter deixado eu passar O que eu sabia Para o Neymar Júnior Agora há pouco eu escutei alguém gritar assim Super João Quando eu olhei Meu irmão Regis Danese Que alegria te ver, Regis Alegria muito grande Poder estar aqui Instituto Neymar Júnior Comemorando um ano De vitórias De bênçãos Como é que surgiu Sua relação de amizade com o Instituto? O Neymar A gente já tem uma amizade Eu já joguei bola com ele umas 4 vezes A gente está sempre encontrando Nos jogos de finais de ano Embora agora está mais difícil para ele Jogando fora Mas é uma pessoa que eu admiro muito Tem um carinho e um respeito muito grande Por toda essa família linda O Regis E que momento surgiu para você Faz o milagre de mim? Como é que foi? Eu sei Você já me contou Mas eu queria que você contasse agora Para todo o Brasil Essa música surgiu na minha casa E foi um presentão de Deus E Deus fez um milagre no caso da sua filha, né? Fez Deus é fiel Tem palavras para agradecer a Deus E atualmente como é que está a sua vida? O que você está trabalhando agora? Avisa o Brasil todo aí Novo CD Profetizo Que foi a música que você apresentou aqui na abertura hoje? Tu podes Família Faz milagre em mim Sempre bom te ver, irmão Prazer todo meu Deus continue abençoando Obrigado pelo carinho Um abraço Vamos encerrar cantando então Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Beijo Regis da Neste é como a Ultrafarma Está no coração da gente E assim Chegamos ao fim Dessa matéria especial Recentemente Nós estivemos em Porto Alegre Ao lado do nosso Sidney Oliveira Mostrando o trabalho social Que é feito pelo Tunga Lá Na Sociedade Protetora De Auxílios Necessitados De Porto Alegre Um trabalho maravilhoso Pela primeira vez O Tunga falou sobre isso Na televisão brasileira E hoje Nós estamos aqui na Praia Grande Comemorando o primeiro aniversário Do Instituto Neymar Júnior São pessoas bem sucedidas De um trabalho consolidado Realizadas Mas que sabem do seu compromisso social Do seu compromisso de solidariedade 4 mil pessoas passaram por aqui 8 toneladas de alimentos Todos foram arrecadados Parabéns ao Neymar Parabéns a sua família E a partir de agora A Ultrafarma Também faz parte da família Instituto Neymar Júnior Lembrando Que o Neymar agora é nosso Como já disse o Marcos Ferreira Nosso vice-presidente Neymar vai fazer A campanha Da linha Sidney Oliveira Para o Brasil E também para a China Neymar Que Deus te abençoe Te dê muita saúde Porque você é um cara muito especial O beijo do Sidney Oliveira E de toda a família Ultrafarma Para você Eu quero agradecer a Pernas Video A maior produtora da América Latina Responsável por toda a programação Da Ultrafarma na TV Obrigado Pernas Pelo trabalho maravilhoso de sempre E a você Que nos deu seu carinho Sua audiência Foi um domingo inesquecível Na festa desse bebê Instituto Neymar Júnior Um ano Muitos artistas passaram por aqui Mas o mais importante Foi você saber O que é feito E que vai crescer E que vai ajudar A muita gente Como eu prometi lá no início Nós vamos fechar Com o clipe O clipe Que levou 5 meses Para ficar pronto Reunindo 14 artistas Preste atenção nessa letra Porque o amor está aí Ele bate na sua porta E você precisa ouvir Obrigado Neymar E com um abraço ao Neymar A gente vai embora Porque nesse momento O Neymar está no Japão Mas o coração dele Está aqui com a gente Como a Ultrafarma No seu coração Eu tenho um amor Que não tem espaço Meu amor é indicado Só nos meus filhos Nos meus netos No meu dia a dia Quando ele chega Eu pergunto Como que foi Alexandre O que aconteceu Como que foi Seu dia a dia Castilha Lá dentro Sempre estou participando O dia a dia dele Sempre estou Querendo saber Se ele fez malcriação Se ele está satisfeito Com aquilo que ele está fazendo Que ele está contente Ele só fala para mim Que foi a melhor coisa Que eu fiz da minha vida Foi pôr ele No Instituto Neymar O amor está aí Bate na sua porta E aí Tchau, tchau.